Estamos retornando do nosso rápido intervalo, esse é o programa Mais Saúde com esse tema interessantíssimo que é a continuação do programa passado e como eu disse para você, se você não assistiu ou talvez você esteja ligando a televisão agora, você então pode ir lá no nosso site, maissaúde.cansaonova.com e assistir na íntegra esse programa, o programa passado e principalmente divulgar. Você divulgando informação de saúde, você também é um promotor de saúde. Eu digo que a gente não pode, professor, represar a informação. Nós temos que disponibilizar. E fazendo um link com o bloco anterior, o senhor estava falando da associação de um pesquisador americano com o uso indiscriminado de antibiótico, não só no gado, enfim, em todas as áreas da criação. Porque depois esse esterco, como o senhor falou, cheio de bactérias modificadas, acaba indo e isso é disperso. E aí o que acontece? O corpo conversa, as nossas bactérias intestinais elas trocam genes, tá? Isso é natural. Então o que acontece? Na microbiota, isto é, isso aqui está no livro Tudo Pós, mas em Tudo Me Convém. No intestino do obeso, uma das dificuldades que ele tem de emagrecer é porque ele tem uma espécie de bactérias que tecnicamente são chamadas de firmicutes em maior quantidade do que umas outras chamadas bacterióides. E isso eu falo no livro e eu já fiz um programa sobre esse tema que você também pode buscar na internet, onde eu mostrei o ratinho gordo e o ratinho magro. E o ratinho magro tinha uma microbiota adequada e o gordo tinha muito mais desses firmicutes. E o senhor me trouxe também uma informação interessantíssima de uma pesquisa com ratinhos também. Isso. De gêmeos. Conta pra gente. É, foram coletadas flora, né? Bacteriana de seres humanos, gêmeos, univiterninos, idênticos e portanto tentando eliminar o efeito genético, né? Sobre esse aspecto de alteração de flora. Onde um era gordinho e um magro, né? E essas floras foram selecionadas e dadas também a animais de laboratório, de animais de teste, onde aqueles animais, aqueles ratinhos que receberam a flora dessa pessoa obesa engordaram, enquanto que aquele que recebeu as mesmas quantidades, as rações balanceadas, ou seja, em termos de proteína e energia eram absolutamente iguais, mas a única diferença da ração era a flora que foi adicionada. Que incrível. Então a flora do obeso e a flora do magro. Então os ratinhos que receberam a flora do obeso engordaram e aqueles que receberam a flora do magro não engordaram. Mostrando esse efeito das bactérias, né? E é isso mesmo, são trilhões de bactérias e fazem parte da nossa vida. E é esse o grande efeito dos antibióticos, né? Dessa dispersão de antibióticos. Essa proliferação de antibióticos, essa alta dispersão de antibióticos vem causando alterações severas na flora natural de nós seres humanos. E isso vem trazendo consequências na nossa saúde. Pois é. Inclusive, eu já marquei uma pauta com um grande farmacêutico, o doutor Gustavo Alves, para a gente estar falando desse uso abusivo de medicamentos e que graças a Deus agora o de uso humano foi restrito. Tem mais legislações, né? Agora você precisa de uma prescrição. Antigamente nem isso. E aí o que que acontecia? Uma vez eu estava numa aula de bioquímica com o meu coach, porque agora tem coach para tudo, né? E eu tenho um coach científico. E ele falou assim, o quanto você não pode estar fazendo mal ao seu irmão se você não toma o antibiótico corretamente e você começa a ter bactérias que se tornam resistentes e que vão passar para o outro. É. Olha que louco, né? Então, realmente a gente tem que tomar cuidado, a gente tem que perceber que somos, assim, um contexto global. Uma imandade mesmo. E o senhor acabou de fazer o seu doutorado. Conta um pouquinho da Exalc. É, eu fiz um doutorado numa área de uma pós-graduação em ecologia aplicada, né? Um doutorado em ecologia aplicada no departamento, no programa de pós-graduação em ecologia aplicada da Exalc, que é a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz. E é um programa interunidades entre a Exalc e o Sena, que é o Centro de Energia Nuclear na Agricultura. É um programa bastante abrangente, multidisciplinar, né? Procurando, onde eu procurei estudar justamente esses fenômenos, sobretudo sociais, da interação desses modelos, desses modelos, sistemas produtivos, onde basicamente o meu estudo de caso foi sobre a Coring e a influência que a Coring vem tendo no seu ambiente. Graças a Deus. Ou seja, no seu ambiente junto aos seus agricultores que estão associados, que estão linkados a ela, estão ligados à Coring. Justamente porque o que se pretende é promover um desenvolvimento rural sustentável. Exato. E para isso nós precisamos de modelos de agricultura que sejam compatíveis com essas ideias, né? A agricultura como ela é hoje, ela é uma agricultura produtivista, ela é uma agricultura que só pensa nesse produtivismo. Cada vez maior, mais, mais, mais. E que acaba perdendo diversidade, promovendo extensas áreas monoculturais, onde obviamente... Principalmente de soja, né? Soja, de milho, de cana, de açúcar e tudo isso. E, de fato, isso... Qual o impacto disso social, né? E o impacto social disso é gigantesco, né? Não é algo que tem que ser... Possa ser desprezado. Apesar de tudo que se fala, o país é um grande produtor e tudo mais, mas há consequências severas desse modelo de agricultura que foi se implantando aí ao longo dos últimos 50, 60 anos no país, assim como na maioria dos países, mas alguns países já entendendo melhor esses aspectos e promovendo, buscando encontrar formas de promover equilíbrio social no campo. E nós vivemos num país com graves problemas sociais no campo, sobretudo. E trabalhos mostrando também que não só problemas sociais, mas o problema da fome, da desnutrição no campo... É uma coisa... É três vezes superior ao problema da desnutrição das cidades. Gente, mas isso é inadmissível. É inadmissível, é pouco, é assim, é... Antagônico. É paradoxal, é antagônico, exatamente, porque, caramba, se o pessoal está no campo, como é que ela está... Mas como é que ela sobrevive também dentro desse modelo de agricultura que está aí hoje, né? O modelo que privilegia o uso de insumos, de insumos, 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 é um modelo absolutamente dependente desse uso de insumos. Traduz insumos para o nosso... Adubos químicos e agrotóxicos, basicamente, então, adubos químicos. O Brasil é incrível, mas o Brasil, por exemplo, ele depende, 93% de todo o potássio que ele usa vem de fora. Então, ao mesmo tempo que ele tem... Então, isso não é seguro. Tem alguma coisa desequilibrada, porque não era por isso. Então, ele depende de jazidas, de minérios de fora para trazer para dentro do seu país, para trazer para dentro do Brasil para poder produzir. Então, alguma... É paradoxal isso. Então, dá para ver claramente que não é um modelo de agricultura sustentável. Com certeza. E nós precisamos caminhar no sentido de desenvolver modelos de agricultura sustentável. Modelos de agricultura que privilegiem o local, os produtores locais, os produtores familiares, aquelas pessoas que estão no campo, não só por aspectos empresariais, mas que estão no campo porque são do campo, porque vivem lá, porque culturalmente se identificam, gostam, são resilientes, né? A agricultura familiar é uma agricultura resiliente, supera crises e continua produzindo. Então, é fantástico entender isso. E foi o tema do meu trabalho. Eu fiquei bastante feliz em encontrar, assim, também informações muito úteis para o meu trabalho e para aquilo que a Coren vem desenvolvendo como ideia de agricultura. Precisamos encontrar um equilíbrio melhor nisso tudo e porque isso, para isso, depende, com certeza, a felicidade do homem, a vida desse planeta. Com certeza. E isso depende das escolhas, das escolhas que você faz na hora de fazer uma compra. Então, cuidado, o mais barato pode ser barato hoje, mas vai ficar mais caro e a gente vai pagar essa conta e essa conta não é só, muitas vezes, na nossa saúde. Eu sempre uso uma expressão, pague mais no supermercado e use muito menos a farmácia, tá? Então, outra coisa que eu também deixo sempre essa informação, nós comemos muita proteína. Nos Estados Unidos, o Michael Pollan, ele lidera um movimento segunda-feira sem carne para começar a fazer com que as pessoas percam aquele negócio de que primeiro alimento do prato tem que ser proteína. Não, ele é o último. Lembre, mais de 20 gramas de proteína, o organismo não metaboliza, vira gordura o resto. E o que eu tenho 20 gramas de proteína? Num bife de 100 gramas. Então, gente, não precisa comer tanto, comer tanta quantidade, porque essa quantidade vai implicar em justamente você ter uma indústria, uma agroindústria, como a gente fala, né? Superdimensionada. Isso, porque consome mais e eu preciso de mais carne. Tudo bem, nada contra um churrasquinho no final de semana. Não, não há problema. Mas, gente, é o dia a dia que comanda. E o que o senhor falou é o que eu coloquei nesse livro principalmente e num outro também, o Escolhas e Empatos. Privilegie o seu vizinho, o seu agricultor local. Eu, por exemplo, morro num bairro que final de semana eu não tiro o carro da garagem. Eu privilegio todos os meus vizinhos. Se eu faço isso na cidade, tenta fazer isso no campo. Eu falo para os meus pacientes. Ah, mas não tem orgânico. Vai no sitiante ali do lado, conversa com ele. De repente, ele não tem um produto que ele pode começar a plantar. Exato, exato. Entende? Privilegie isso e privilegie principalmente o produto que é feito com consciência. Ele pode ser um pouquinho mais caro, ou até mais caro, vamos dizer assim. Mas tenha certeza que ele vai fazer um bem enorme para a sua saúde e não é só para você. É para a sua família, porque você é doente, interfere na família toda. Vocês viram no programa anterior a importância de você ter trabalho para o homem do campo. Então, aquele alimento orgânico, ele está embutido tanto bem social. Eu gostaria que você repensasse nisso, tá? Aqui, nós estamos colocando uma reflexão para que você pense, porque é pensando. Às vezes, as pessoas vão fazer um supermercado, nem atinam a essas coisas. Então, agora, você vai começar a prestar atenção nesses detalhes. Professor, para a gente dar uma fechada, que para variar, já está acabando o programa, o que o senhor gostaria de deixar como mensagem? É, eu, esse privilégio, não é privilégio, mas assim, que as pessoas, de fato, comecem a identificar, né? A ideia do alimento. O alimento, de fato, ele não é só uma questão de nutrientes, mas ele carrega consigo tudo aquilo que aconteceu no campo, a felicidade ou a infelicidade do agricultor, não é? A vida dele, socialmente, ele está conseguindo manter, seus filhos vão continuar lá, ou não vão querer continuar lá. Isso é algo que as pessoas têm que participar disso. E as opções delas no supermercado vão caminhar mais para isso ou para aquilo. Então, procurar reconhecer isso, é claro, não é tão simples, mas assim, as empresas estão começando, uma delas, um exemplo, é a Coren. Grande parte dos nossos, praticamente quase a totalidade dos nossos agricultores que estão ligados à Coren são agricultores familiares, são agricultores que estão lá no campo a tempo, vivendo suas vidas, se reproduzindo socialmente, economicamente, naquelas propriedades. E a Coren tem essa preocupação em trazer isso. É importante que as pessoas saibam que isso traz implicações de custos imediatos. Então, às vezes elas falam, mas é caro, e tipo assim, a empresa está ganhando demais. Mas, cara, não é tão simples assim, antes fosse, mas é, de fato, é um grande desafio e fazer com que esses produtos sejam viáveis, facilmente acessíveis, né, às pessoas, ao maior número possível. A gente quer, de fato, democratizar a qualidade desses alimentos, que, como a gente falou, vai além dos aspectos materiais e extrapola isso e carrega com si esses elementos de sustentabilidade, sustentabilidade, felicidade, de bem-estar de seres humanos, dos animais e das plantas e dos planetas. De todo, enfim, de todo o planeta. Professor, eu quero agradecer imensamente a sua disponibilidade, ter vindo a São Paulo para participar do Mais Saúde. Tenho certeza que o senhor fez a diferença na vida de muitos dos nossos telespectadores e convido você a manter-se sempre ligadinho conosco, porque as pautas são sempre, assim, ótimas e você sempre pode assistir e depois rever todas essas informações através do nosso site, maissaúde.cancionnova.com e divulgue esse programa, porque divulgando esse programa você também estará divulgando saúde. E aí sim E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto